Você sabe o que é relíquia? Agora para. Agora vamos só o... Se inscreva no canal. Quando um instrumento é relíquio, ele tem desgastes na pintura, quebras de verniz, manchas nas partes plásticas, manchas na escala... Enfim, ele tem um aspecto old, um aspecto mais envelhecido, com uma cara mais vintage, como se fosse um instrumento muito utilizado. E às vezes isso é feito propositalmente, que é o caso deste baixo, que agora está lindo, todo brilhando, e vai ficar super relíquio aqui com a pauleira. E eu convido todos vocês para acompanhar essa destruição total. Tchau! 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 Agora que nós já temos o corpo desmontado, vamos começar a tirar a tinta. Tchau! 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 Se inscreva no canal Como nós acrescentamos aqui a cavidade para um segundo captador, também vai ser necessário alterar aqui a cavidade onde vão os potenciômetros, porque cabem o jack, dois potenciômetros e vamos colocar espaço para mais um potenciômetro aqui, então será necessário retirar essa barreira. Música 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 Música